Tá difícil assimilar Que no mundo não tem outra similar a ela Tá difícil aceitar Que outro é dono dos carinhos dela Eu fico mal Te vendo bem Sabendo que sua boca beija outro alguém Eu tô aqui Torcendo contra Eu te perdi mas nunca perco a esperança Cruzando os dedos Eu tô cruzando os dedos Tomar aquele beijo mal E que não faça amor do jeito que eu fiz E não te arranque um sorriso E aí cê vai lembrar de mim Tomar aquele beijo mal E que não faça amor do jeito que eu fiz E não te arranque um sorriso E aí cê vai voltar pra mim Eu fico mal Te vendo bem Sabendo que sua boca beija outro alguém Eu tô aqui Torcendo contra Eu te perdi mas nunca perco a esperança Cruzando os dedos Eu tô cruzando os dedos Tomar aquele beijo mal E que não faça amor do jeito que eu fiz E não te arranque um sorriso E aí cê vai lembrar de mim Tomar aquele beijo mal E que não faça amor do jeito que eu fiz Que não te arranque um sorriso E aí cê vai voltar pra mim Tomar aquele beijo mal E que não faça amor do jeito que eu fiz E não te arranque um sorriso E aí cê vai lembrar de mim Tomar aquele beijo mal E que não faça amor do jeito que eu fiz Tomar aquele beijo mal E que não faça amor do jeito que eu fiz Que não te arranque um sorriso E aí cê vai voltar pra mim Tomar aquele beijo mal E que não te arranque um sorriso E aí cê vai voltar pra mim